Saudações Peregrino! Seja bem vindo a Guilda de Peregrinos do Portugal Medieval. Sou Beto e hoje vou compartilhar 10 fatos sobre o treinamento das legiões romanas. Dê aquele honrado like e simbora pro vídeo! Inegável que a máquina de guerra romana foi uma das mais formidáveis da idade antiga. Por meio de suas legiões, o mundo foi obrigado a se curvar a Pax Romana, dos desertos da China aos montes da Península Ibérica. Mas o que tornavam os legionários ferozes e disciplinados guerreiros. O segredo de um legionário era treinamento. Eu levei 3 anos pra ficar tão forte assim. Faça 100 abdominais, faça 100 flexões e 100 agachamentos. E depois corra 10 homens. Mata aí todo todo dia! Não este, mas um tão duro ou intensivo quanto. Pois Roma investia no treinamento militar de seus futuros legionários. Por meio de uma prática constante e contínua que simulava os rigores e agruras de um intenso campo de batalha. Estes homens eram endurecidos e doutrinados a darem o melhor de si para a glória de Roma, honrando assim seus antepassados e seus irmãos Legio. Pelo que vamos ver agora. Onde achar um bom recruta? Dizem que as cidades produzem nobres, mas são nos campos que se fazem os melhores recrutas. Os camponeses eram acostumados com o cotidiano de muitas privações e trabalho pesado. Eram acostumados a nenhum luxo e a comida escassa. Manejar suas ferramentas de trabalho como pás e inchadas durante o dia de um sol escaldante era tão exaustivo quanto suportar uma onda inimiga em uma região da Líbia. Como não tinham posses, a possibilidade de receberem soldo, espólios e terras era um incentivo substancial para matarem ou morrerem por Roma. A idade de um bom recruta seria durante sua adolescência, quando chegasse aos 12 ou 13 verões. Com o corpo em desenvolvimento, poderia ser moldado e fortalecido a suportar os rigores de uma vida na legião, como marchar, levantar acampamento e paliçadas, cavalgar, atirar com o arco, lutar na falange, entre outros. Recrutas mais velhos podem não suportar os rigores do treinamento. Outra vantagem dos jovens era a construção de laços afetivos com seus companheiros, desenvolvendo uma irmandade de soldados. A primeira coisa que deve ser ensinada ao futuro legionário era a marcha militar, adquirida por meio de uma prática constante. Os recrutas tinham que desenvolver resistência e cadência de marcha, para que esta seja regular dentro e fora do campo de batalha. A marcha comum, um legionário deveria percorrer a marca de 32 km em 5 horas no verão e a marcha rápida em 38,6 km no mesmo tempo e condições. Tão importante quanto a marcha, o legionário tinha que desenvolver a corrida, salto e natação. A corrida permite ao armígero alcançar posições vantajosas no campo de batalha, fazer reconhecimentos, avançar e recuar com velocidade e alcançar inimigos em fuga. O salto os capacita em transpor fosso e outros obstáculos. A natação devia ser praticada durante todo o verão, pois durante as campanhas militares, em muitas regiões não havia pontes, sendo necessário transpor rios a nado. Chuvas inclementes ou neve derretida também não podiam ser um obstáculo para as legiões. Então os legionários precisavam estar acostumados com a água e lama. De todo o treinamento militar de uma legião, o mais intenso para o combate era o poste. Tratava-se de um poste de madeira de um metro e oitenta, que era fincado no chão para simular o oponente. Ao recruta era dado um escudo redondo e uma espada de treino, ambos com o dobro de peso das armas normais. O poste deveria ser tratado como um oponente real, sob pena de severa punição. O mantra de um legionário era perfurar e não cortar. O treinamento com suas curtas espadas chamadas de gladius era sempre em perfurar o inimigo, por dois motivos. Primeiro, ataques em corte podem ser repelidos pela armadura ou ainda terem dificuldade pela resistência óssea do inimigo. Enquanto que a perfuração, mesmo que de 5 centímetros de lâmina, seria mortal. O segundo motivo seria a incompatibilidade do movimento de corte, visto ser amplo, dentro de uma formação testugo, que tinha um espaço restrito. Este também era o motivo de usarem espadas curtas. A formação testugo ou formação tartaruga era uma das táticas mais utilizadas pelas legiões romanas, sendo exigido dos oficiais que seus legionários a executassem com a máxima perfeição de cadência, sincronia, ataques e arremesso. Os mestres de armas, encarregados do treinamento, recebiam doses extras de ração quando a formação tartaruga era desempenhada atendendo os critérios dos comandantes. Os legionários que atuavam de forma deficitária eram punidos com meia ração, prisão e até mesmo açoite. Nem todo legionário era um arqueiro, mas todos deveriam ser fundistas, ou seja, terem a competência de arremessarem pedras no inimigo, seja com o uso da funda ou das mãos. A vantagem do fundista em relação ao arqueiro, porque a pedra poderia matar um inimigo sem romper sua armadura. Assim, legionários sempre levavam pedras arredondadas que podiam ser usadas para arremesso. Treino pesado, combate leve. Com esta premissa, os legionários, em seu treinamento, eram obrigados a carregar cerca de 30 a 40 quilos de equipamento e mantimentos. O dobro do que carregariam em uma campanha militar, como forma de torná-los aptos a eventuais sortilégios. Isto é só uma amostra do treinamento de um legionário. Se por acaso quiser saber mais, coloque em nossos comentários e faremos uma segunda parte deste conteúdo. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá peregrino! E aí